Tem um outro artista que também pra mim foi um outro divisor de águas, que foi o Pedro Mariano. Tocou ele desde 2019. Tocar com o Pedro é uma coisa incrível, porque ele é batera também. Ele gravou muita coisa da obra dele. Me ensinou muito essa coisa do acompanhar. Do cara que canta pensando no groove da batera. Pra ele é muito lugar que ele encaixa a voz. Junto com a batera, não junto de tocar junto, mas se conversam ali. Cara, é um cara que me ensina muito da vida também. A gente volta e meia troca umas ideias sobre outras coisas que não é música. É um cara muito especial. Foi um cara que me ensina muito. Legal demais. É isso. Bora fazer uma dele? Pedro Mariano? Ah, fazer o clássico. O clássico do cara. Uma música que eu adoro. E tem essa coisa também de ouvir o cara no rádio. Foi uma referência pra mim, daquele estilo ali, daquele samba pop. Que é a cara dele. E é isso. Tocar essa música pela primeira vez foi muito especial também. Escolhi ela pra estar aqui. Porque tem uma questão pessoal aí. Legal. Bora registrá-la então no Blatera. Sim, bora. Tchau. Tchau. Tchau.